Olá pessoal, então a gente teve a Páscoa recentemente, como eu recebi muitas perguntas, eu resolvi fazer um vídeo para poder responder se aqui tem Páscoa e se tem, como funciona. Então, sim, nós temos Páscoa aqui no Canadá. Bom, então o Canadá não tem uma religião oficial, e 77% da população, segundo o censo, pratica o cristianismo. Então, enfim, essas comemorações típicas do cristianismo acontecem aqui, como é o caso da Páscoa. O feriado é regulamentado por lei, então as empresas têm a obrigação de escolher ou a sexta-feira santa ou a segunda-feira de Páscoa para dar a folga para os funcionários. Tem empresa que acaba dando os dois dias, mas por lei ou um ou outro. Então, como é que funciona em relação às comemorações, como é que é aqui? Bom, a Páscoa foi chegando, eu não senti como eu sinto no Brasil, aquela coisa bem comercial de ovo para tudo que é canto nas lojas, aquele preço absurdo. Não, aqui no supermercado, quando eu entrei, tinha entre um corredor e outro uma prateleira, que tinha algumas coisinhas de Páscoa, né? Algumas coisas mais de chocolate, outras que não eram de chocolate, docinhos com em formato de coelho, esse tipo de coisa. No shopping tem muita loja que vende chocolate, não são caras, como são as lojas especializadas em chocolate no Brasil. E essas lojas começaram a vender muita coisa, muita coisa. lojas artesanais, chocolate artesanal, começaram a vender muitas coisas de Páscoa, mas focadas em animais. Eles vendem o coelhinho, os ovinhos pequenos, os kitzinhos, galinha, tinha uma que tinha crocodilo, coruja, enfim, são vários formatos de animais. E aí tem chocolate branco, chocolate ao leite e chocolate amargo, que é o meu favorito, porque chocolate ao leite eu acho que já não presta mais. Não é mais chocolate, né? Mas enfim, é porque o chocolate preto costuma ser mais caro. Então o coelho era 200 gramas, grande assim, e tava saindo por R$7,99. Se comprasse a galinha, que era mais pesada, era um pouco mais caro, eu vi em várias lojas. Então assim, o preço era mais ou menos esse, e com chocolate de qualidade. Então eu vi vendendo, fui no Walmart pra dar uma olhadinha também como é que funcionava, comprar algumas coisas pra mim. Tem muito ovinho, M&M, tons pastéis, por causa da Páscoa, muita coisa pequenininha, a gente não vê nada exagerado. Foram os coelhões que as chocolaterias vendem, ou cestas, cestas de Páscoa. E no Walmart eu vi um ovo grande, que era do Kinder Ovo. Foi o único ovo que eu vi aqui. Não tô dizendo que não tem, pode ter alguns outros tipos, mas o único que eu vi mesmo vendendo foi do Kinder Ovo. A gente vê mais os animaizinhos mesmo, tá? Isso já foi bem no dia da Páscoa que eu fui olhar. Eu acabei não comprando nada pra mim desses, porque eu queria coisa com amêndoas, tal, dentro, e não tinha. Era mais chocolate puro. No shopping tiveram coisas com animais de verdade, pras crianças terem contato, alimentarem, brincarem, uma coisa assim de aproximação. Então pras crianças na escola, o pessoal às vezes compra aquelas cestinhas bem baratinhas na dolarama, toda decorada pra fazer a caça ao tesouro, né? Faz um mapa, as crianças vão correr atrás com o mapa dos ovos e dos prêmios, nem sempre só chocolate, ou vão pintar os ovos de galinha, decorar, fazem algo especial, alguma atividade. Os adultos me disseram que costumam fazer a ceia, tem aquela questão de na sexta-feira santa não comer a carne, e aí eles fazem refeições sem carne. Bom, então sobre a Páscoa é isso, tem suas diferenças, mas eu acho que no fundo, no fundo, continua mais ou menos com a mesma ideia. Também tem chocolate, né? Tem bastante comida, mas de uma forma um pouco diferente. Eu só senti falta de chocolates com mais, assim, coisas dentro, que eu gosto de crocante, como amêndoas, nozes, enfim. E eram chocolates mais puros, mais básicos, né? De qualquer forma, no Brasil, eu também não gostava muito de comprar, porque os ovos eram a maioria ao leite. Eu não gosto de chocolate ao leite, não faz nem bem pra saúde. Prefiro de chocolate amargo mesmo. Pelo menos aqui tem amargo. Então, eu acabei comprando pra mim no Walmart, umas barras grandes, 400 gramas de chocolate belga, 70% cacau. Comprei amêndoas cobertas, como, enfim, não tinha ovos recheados. Pra quem acompanha, né, o Instagram, eu tirei algumas fotos quando eu tava no shopping. Tanto da feira que teve com alguns animais, as crianças entrando, brincando com a cabra, com, enfim, tinha uma lhama, tinha porquinhos, eles estavam, né, alimentando, dando carinho, esse tipo de coisa. E também aproveitei pra tirar foto dos chocolates. Então, quem acompanha o Instagram, né, vai aparecer aqui, caso você queira acompanhar, eu tirei foto do que eu falei, que são os doces típicos de Páscoa. Então, sobre a Páscoa é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como funciona aqui. Então, sim, nós temos Páscoa, tá bom? Beijo, tchau, tchau.